Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vamos falar do cantor Mano Walter e vamos falar um pouco de sua história e por onde anda o cantor. Mas antes do meu dia o assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Vamos ver um pouco da trajetória de Mano Walter para, posteriormente, nós falarmos mais um pouco sobre a carreira do cantor. José Walter Tenório Lopes, popularmente conhecido como Mano Walter, nasceu no dia 13 de julho de 1986 na cidade de Quebrangulo, no estado de Alagoas, filho de Seu Djalma e de Dona Elineuza. Ele se tornou um dos maiores cantores de forró da atualidade, filho de uma mãe, professora e de um pai pecuarista. Mano Walter herdou muitas profissões paternas, pois isso explica o gosto do cantor pela vaquejada e o amor pelos estudos, pois, para vocês que não sabem, o cantor é engenheiro agrícola. Mano Walter começou a se envolver nesse meio artístico ainda criança. Na época, seu pai lhe levava para as vaquejadas e seu amor pela música só foi aumentando ao decorrer do tempo. E, sem sombra de dúvida, sua maior referência musical era seu primo Vavá Machado. Logo depois, o cantor foi estudar em Palmeira dos Índios, onde fez escola técnica e conheceu amigos que tinham estúdio, o qual resolveu gravar seu primeiro CD, onde foi intitulado como Cavalo Ciumento. Após terminar a escola técnica, o cantor passou a morar em Maceió para cursar a faculdade, onde montou sua primeira banda de forró. E, como ele não queria abandonar os estudos, começou a fazer engenharia e música ao mesmo tempo. Na época, ele se formou em engenharia e fez pós-graduação em segurança do trabalho. Vale a pena ressaltar que seu primeiro álbum, quem pagou para fazer, foi seus pais. E, com o passar do tempo, suas músicas passaram a tocar bastante nos rádios. Foi, então, que ele teve que escolher o ramo da engenharia ou a música. E, é claro, a música falou muito mais alto. Uma grande curiosidade é que, quando ele foi falar que queria seguir neste meio artístico, seus pais super lhe apoiaram. Porém, sua mãe queria que ele fosse engenheiro. Uma das coisas bastante marcantes em seu início da carreira aconteceu no estado do Tocantins, onde o carro quebrou numa estrada deserta, aproximadamente 100 quilômetros da próxima cidade. Outra coisa que chamou bastante atenção no seu início da carreira foi o acidente com seu ônibus. O cantor estava no local do evento e ficou preocupado com seus amigos, mas, felizmente, nada de grave aconteceu. Seu primeiro DVD foi gravado no dia 30 de abril de 2016, em Maceió, Alagoas, onde teve a participação da cantora Marília Mendonça na música O Que Houver, que hoje consta com mais de 400 milhões de visualizações no YouTube. Eu não vou deixar a música aqui para vocês devido aos direitos autorais. Ainda no mesmo ano, ele lançou a faixa Beba Mais com o cantor latino. Nesse meio-i, a música Balada do Vaqueiro já se tornava um dos grandes sucessos nordestinos, entrando no repertório de diversos artistas como Xande Avião, Wesley Safadão, Henrique Juliano, Simone Simaria, entre outros. Em novembro de 2016, Mano Volta se tornou o segundo cantor de forró mais escutado do Brasil, ficando atrás somente de Wesley Safadão. O sucesso da música O Que Houver foi tão grande que fez com que o cantor conquistasse disco de ouro. No mesmo ano, Mano Volta também chega a ter, em média, mais de 500 mil downloads e mais de 1 milhão e 400 mil plays em seus CDs promocionais, tendo um dos CDs mais baixados em sites como Sua Música, ficando ao lado dos altos números de downloads de Wesley Safadão, Aviões do Forró e Marcel Felipe, cantores que estavam estouradíssimos na época. Em 2019, seu álbum Ao Vivo em São Paulo foi indicado ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja. E esse talvez tenha sido um dos últimos sucessos do cantor. Nos últimos três anos, não se vê falar tanto dele como nos anos anteriores. E aí, o que aconteceu com Mano Volta? Pois é, rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história de Mano Volta. E aí, eu deixei uma pergunta no ar. O que aconteceu com o cantor? Antes de me prosseguir ao conteúdo, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Na sua concepção, o que realmente aconteceu para a carreira de Mano Volta e dar uma pequena apagada nesses últimos três anos? Deixe aqui embaixo nos comentários, pois seu comentário é super importante. Pois é, rapaziada, como vocês acabaram de assistir um pouco da história de Mano Volta, vocês viram que de 2016, digamos que até o ano de 2019, ele estava fazendo sucesso em todo o cenário nordestino. Em uma época, ele chegou a ficar em segundo lugar do artista de forró mais ouvido do Brasil, ficando atrás a pena de Wesley Safadão. Naquela época, digamos que os dois estavam dominando todo o cenário nordestino e nacional. E uma das músicas que eu esqueci de citar aí no vídeo anterior foi a música Não Deixo Não, que sem sombra de dúvidas foi um dos maiores sucessos do cantor. A música, em parceria com Marília Mendonça, com certeza foi uma das músicas que abriu as portas da música sertaneja para a galera do lado sertanejo conhecer ainda mais a carreira do cantor. Mano Volta, que ao longo de sua carreira já participou de inúmeros programas de televisão de rede nacional. E como vocês viram, de 2019 até os dias atuais, a carreira do cantor, querendo ou não, ela deu uma pequena saturada, onde algumas pessoas acreditam que a carreira de Mano Volta deu uma pequena, digamos que uma pequena apagada devido às suas letras de músicas. Como vocês sabem, o cantor começou a ser bastante conhecido com aquele forró de vaquejada, onde nos lembra muito as letras de Itacísio do acordeon. E de lá pra cá, nós não vimos isso muito acontecer. Claro, acontece muito, porém, nos últimos tempos o cantor aí deu uma diversificada bastante na questão dos seus repertórios. Como vocês viram, eu falei que suas letras de música pareciam muito com as letras de Itacísio do acordeon. Uma grande curiosidade é que recentemente ambos gravaram um feat aí, onde já está batendo aí quase 10 milhões de visualizações. A música tem muitos views, mas em questão de conhecimento, em questão de chegar em muitas pessoas, não se viu isso muito acontecer. Outra grande curiosidade que com certeza fez com que a carreira de Mano Volta desse uma pequena saturadinha nesses últimos anos, como vocês viram, ele estava em bastante evidência até o ano de 2019. Como vocês sabem, o piseiro de teclado começou a ser bastante conhecido em todo o cenário nacional, batendo de frente com diversos gêneros nacionais. Digamos que bateu de frente com o sertanejo ali em certa época, onde as 10 primeiras músicas mais tocadas do Brasil, 8 eram de piseiro. Então assim, o piseiro começou a ficar forte mesmo no Nordeste e em todo o Brasil, de 2019 até os dias atuais. E claro, isso aí interferiu demais no sucesso do cantor. Ele até gravou algumas músicas na pegada do piseiro, mas dá para perceber nitidamente que isso aí não é muito a praia do cantor. Ele é um daqueles ainda que prefere manter a sua pegada meio que raiz no seu estilo e não na questão das letras. Eu costumo considerar muito Mano Volta com o cantor Júnior Viana, que foi um dos poucos cantores de forró que não se renderam aí ao piseiro. Um grande exemplo que muitas das vezes também isso é bom manter as raízes, ao mesmo tempo também, como nós sabemos, o mercado hoje está muito competitivo e isso pode atrapalhar um pouco da carreira do cantor. Wesley Safadão, Chão de Avião são uns caras hoje que nós não podemos considerar que os caras são forró. Os caras hoje são, digamos que são pops. Hoje os caras lançam Arrocha, lançam Sertanejo, lançam Brega Funk, lançam forró com funk. Então assim, eles querendo ou não, sempre estão em evidência. E a carreira de Mano Volta, sem sombra de dúvidas, de lá para cá, deu uma pequena saturada. Mesmo assim, o cantor ainda hoje é considerado como um dos maiores cantores de forró e coliciona fãs em todo o cenário nacional. Outro grande fato também, se nós formos observar, Mano Volta atualmente, ele vem puxando bastante para o lado sertanejo e isso também pode atrapalhar um pouco da questão do Nordeste, mas como eu falei, ele ainda é muito forte. Mas enfim, deixe aqui embaixo o comentário, o que vocês estão achando da carreira do cantor, pois seu comentário é super importante. Bom gente, muito obrigado, espero vocês a qualquer momento. Tamo junto! Tchau!